Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui quem fala é o Milk. Galera, seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um episódio da nossa série de Modo Carreira Jogador. Estamos atualmente no Chelsea, no meio da temporada, pessoal, e hoje tem Champions League, cara. E vem que vem já deixando aquele like, vamos tentar bater 200 likes e se inscreve em nosso canal aí, cara. Não se esquece, muita gente assiste e não se inscreve, cara. Dá essa moral pra gente aí trocar o número dessa camisa, né? Porque eu tô com a camisa 97, pois eu tenho 597 mil inscritos. Quando bater 598, nós vamos subir mais um pouquinho, beleza? Caras, hoje eu vou lançar o loiro pivete, hein? Hum, rapaz, hoje eu vou lançar o loiro pivete, rapaziada. Vou lançar o loiro pivete, caras. Vou lançar o loiro pivete. Tá na hora, né, caras? Tá na hora de lançar o loiro pivete. Já passou da hora, né, cara? Já passou da hora de lançar o loiro pivete. Então vamos mudar esse visual aqui nesse cabelo. Olha o homem aí, caras. Olha o homem de loiro pivete agora, caras. Loiro pivete e vou deixar o cabelo aqui. Deixa eu ver, deixa eu soltar um pouco o cabelo. Deixa eu ver esse aqui. Esse cabelo aqui fica massa demais. Parece o estilo do... O Gabigol lançou um cabelo assim uma época, né? Deixa eu ver, rapaziada. Tem esse aqui mais curtinho. Tem esse aqui, o cabeludo aqui. Acho que o cabeludo vai ficar meio fora de contexto, né? Esse aqui dá uma arrepiada no cabelo. Faz tempo que eu não uso moicano pra cima, não. Não gostei desse cabelo. Deixa eu ver esse aqui. Ficou bonitão, hein, galera? Ficou bonitão. Ah, esse aqui, ó, galera. Esse aqui é clássico, né? Aí, galera, curti demais, hein, mano? Uma pegada meio David Beckham. Ó, rapaz, tô bonitaço, hein? Fiquei bonito, rapaziada. Fiquei bonito demais, cara. Então vamos lá. Vamos avançar porque tem Champions League, né? Último jogo da faixa de grupos. Nós estamos ali com 13 pontos, caras. Totalmente classificados, né? Totalmente, completamente classificados, hein? Na Champions League. Então já vou fazer uma simulação rápida. Não tem por que a gente se apegar a jogar aqui essa última partida. Ainda vencemos por 3x1. Gol de James Malfe. E eu ainda fiz um golzinho também, né? Quando eu faço simulação rápida, o nosso jogador, ele joga, tá, pessoal? Eu só acabo não controlando ele, né? Acabo não controlando ele. Mas ele, em si, vai para a partida, beleza? Nós somos titulares absolutos do Chelsea. Vamos fazer uma grande temporada. Então vamos avançando aqui contra a equipe do Leeds, cara. Exatamente a equipe do Leeds aí. Aqui na Premier, o negócio tá mais embaçado, pessoal. Aqui o bagulho tá feio, caras. Olha só. A gente tá com 33 pontos. O Liverpool com 35. Arsenal, 33. E Manchester City, 31, né? O FIFA 23 tá chegando, galera. Então, mano, eu vou ter que tomar muito cuidado pra conseguir ganhar essa Champions, cara. Eu preciso ganhar essa Champions, pois não teremos mais chances, né, cara? O FIFA 23 tá muito próximo. Então, é ganhar ou ganhar, né, caras? Eu vi ali uma notícia importante aqui, caras. Quem é o melhor jogador do ano, caras? Vamos ver os indicados. Haaland, Messi, Mbappé e Neymar, cara. Haaland, Messi, Mbappé e Neymar. Três jogadores do PSG indicados aí ao Bola de Ouro, rapaziada. Nós não fomos indicados esse ano. Mas tudo bem, né? Tudo no seu tempo, caras. Então vamos lá. Contra a equipe do Leeds, jogando no modo Ultimate, o mais difícil, ainda com os slides alterados pra mais dificuldade. Bora que bora, galera. Tá aí, pessoal. Aquecimento para essa partida. Essa grande partida na Premier League. Mais um grande jogo na sua tela. Milquiseira da massa vai entrar em campo com seu visual novo. Bola rolando para Leeds United versus Chelsea. Eu acho que é Leeds United, né? Vamos que vamos nessa, Milquiseira. Pra cima deles. Já perdi a bola. Olha o Gomes. Olha o Gomes. Olha o Leeds chegando. A confusão na trave. Tira daí, Timber. Quase que pita o gol dos caras, velho. Quase tomamos o primeiro gol. Já vamos puxar o contra-ataque agora. Na velocidade, Milquiseira. Vai passando. Vou pegar o corredor. Tentei pegar o corredor. Consegui pegar um corredorzinho ali. Toquei no Kanté. Boa bola. Grande jogada. Malfi. Trouxe ela. Kanté. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Grande lance. Olha que grande jogada. Kanté. Travado na hora do chute. Começou pegando fogo a partida entre Leeds e o Chelsea. Caraca, velho. Matei. Toquei atrás. Malfi. Kanté. Milquiseira. Arrumei a batida de longe. Procurei a finalização ali. Individualidade, né, rapaziada? Aí a tecnologia da linha do gol, né? Mas nem precisava dessa tecnologia. Olha, quem traçou essa linha precisa de um oftalmologista, né, cara? Porque não tinha condição nenhuma de ter sido gol. Vou tentar pegar o corredor. Peguei o corredor. Parei. Coloquei embaixo pro Kanté fazer. Tá faltando faro de gol pro Kanté. Já é a segunda dele, cara. Lá vem o Milquiseira. Trouxe ela. Vou passar reto. Passei. Batida. Entrei na grande área. Batida pra fora. Não é possível. Não é possível. Torcedor. A bola não quer entrar, velho. Passa a frente do gol do goleiro. Galera. Gabriel Grando, né, do Grêmio aí, que tá contratado no Leeds aqui na nossa motocarreira, velho. Olha o Costa. Batida. Mendi. Grande defesa do nosso goleiraço, Mendi. Olha, mano. Jogo difícil aqui contra o Leeds fora de casa. Vamos lá. Vamos lá. Bola tirada. Tirada pro Milquiseira. Dá pra chegar, hein, Milquiseira. Dá pra chegar. Não deu. Olha o Sinesterra. Batida. Gol. Gol. Gol do Leeds, caras. Aberto. Placar do futebol. Uma partida dificílima. Uma dificuldade tremenda. Um belo gol do Sinesterra. Um a zero para o Leeds, cara. Impressionante aí a dificuldade que a gente tá tendo contra a equipe do Leeds. Calmou, Milquiseira. Sterling. Dá pra chegar. Sterling. Boa jogada. Rola aí embaixo. Pulisic. Faz, faz, faz. Meu Deus. Meu Deus, rapaziada. É a terceira jogada que eu deixo o Kantê. O outro jogador agora. O Malfe na cara do gol. E o gol não sai, rapaziada. O gol não sai, galera. Eu que tenho que decidir isso aqui, manos. Vamos lá, Milquiseira. Mais uma. Mais uma, Sterling. Mais uma, Sterling. Gabriel Grando, caras. Impressionante a dificuldade que tá de fazer um gol. Vou tentar fazer a curta. Descantei o curto. Boa jogada. Pedi de volta. Recebi. Toquei embaixo. Eu acho o Jorginho, não. Não. Não é assim que se faz. Não é assim, mano. E ainda pode tomar no contra-ataque. Ainda pode tomar no contra-ataque. Olha só o Camisa 9. Tira a zaga de lá. Pelo menos eu espero que tire, né? Tá lá, galera. Finalizada a partida. 1 para o Leeds. 0 para a nossa equipe. Perdemos aí para o Leeds United. Tentamos, né? Tentamos. Mas não conseguimos, caras. Ainda fui o melhor do nosso time em campo. Criei bastante oportunidade. Mas cantei. Companhia desperdiçaram na cara do gol. Eu não tive nenhuma oportunidade. Nenhuma chance clara de gol contra o Leeds. Mas beleza, cara. Vamos para a próxima. Acontece, né? Acontece. Tem que seguir. Tem que seguir firme e forte aí, galera. Na Premier, né, caras? Olha aí, caras. Agora pode ter mudado aqui os esquemas. A equipe do Kohn quer contratar a gente. Mas eu não tenho interesse em ir para a equipe do Kohn. É futebol alemão, né, caras? Vamos, então, para a próxima partida, né? Nós estamos ali agora na terceira colocação. Bem, todo mundo perdeu, hein, caras? Todo mundo perdeu lá da liderança. Então tá tranquilo, né? Vamos com a equipe do Brentford. Vamos nessa. Let's go. Bora lá, pessoal. Bora lá para o jogo entre Chelsea e Brentford. Mais um pela Premier League. Bem, caras, não dá para vacilar. Por sorte, né? Todo mundo vacilou na última rodada. Então tem que aproveitar agora para vencer. Vamos nessa. Malf. Vai passar o Malf. Eu vou tentar arrumar aqui a jogada por cima. Consegui grande lance. Parei, pedi. Coloquei para o Kanté. Olha só, grande. Não, não era em mim. Não era em mim. Voltou. Deu certo. Malf. A batida. Travado. Boa jogada do Chelsea aqui, galera. Só que não está acontecendo aqui os gols, né? Vem cruzamento na área. Nem vou pedir porque eu sou muito baixo. Eles cruzam em mim, cara. Impressionante. Os caras miram em mim. Eu sou muito baixo. Milquiseira. Estou aqui atrás. Bom lance. Kanté. Milquiseira. Pedir. Recebi. Vou fuzilar de fora. Mais uma vez. Travado. Está difícil. E o goleiro do equipe do Brentford. São errados. Milquiseira. Batida na trava. Impressionante. Não entrou. Deu no travessão. A sorte não está do nosso lado. Dessa vez, caras. Ih. Olha o Brentford. A batida. Mendy. Espetacular. Boa. Meu goleiro. Maravilhosa. A defesa do Mendy, caras. Bora. A Fernanda batida. Mais uma vez. Mendy. Salvador. Está difícil a situação aqui contra o Brentford. Vou pedir. Olha só. Mendy. Para salvar nossa equipe. Meu Deus do céu. O jogo está complicado, galera. Vou tentar botar para cima da marcação. Passei de um. Passei de dois. Parei. Olhei. Toquei. Kanté. É para fazer agora, Kanté. Era para fazer, Kanté. Ele deixou para mim resolver. Então, botei na frente. Policite. Passei errado. Pessoal, era para o Kanté resolver, galera. Era para o Kanté mandar para o gol, caras. É que não dá para depender dos meus passes, velho. Os meus passes são muito ruins, velho. Então, vamos lá. Vamos para o segundo tempo agora. Uh. Rateada. Kanté arrumei. Para o Malfe. E a batida para o gol. Estraconte é de novo. Milk. Dominei. Sterling. Boa jogada. Pede. Toca de volta, Sterling. Toca de volta a batida. Gool. 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 Do Chelsea. Vai, Milk. De visual novo. Mas os velhos hábitos nunca mudam. Tem gol. Tem gol do Chelsea. E tem gol do artilheiro. E líder em assistências da competição. Meu que, meu que, meu que, meninaada. Nem dominei. E venci o goleiro Estraconte. Tá lá, galera. Aberto o placar contra a equipe do Brentford. Milk. Bom passe. Jorginho. Kanté passou. Olha que jogada bonita. Que jogada envolvente do Chelsea. Grande lance. Botaram na cara do Gogol. Gol. 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 De novo ele. Da máquina. Uma máquina de fazer gols. O atacante. O centroavante. É, Milk. É, Milk. É, Milk. Aparecendo do jeito que tem que ser, rapaziada. Bola na rede. Bola no gol. É, Milk. Olha a jogada. Que triangulação de bola. Que triangulação de bola. Que lance. Entrei na cara do goleiro. Limpi o goleiro. Fiquei de cara. Atirei. Gol. 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 Ataliso. Ataliso. slides alterados em dificuldade, mas nós estamos fazendo a temporada dos sonhos aqui, caras, está inacreditável, caras, inacreditável, temos ali 27 gols em 17 jogos, uma média de 1.90 gols, mais ou menos, não, 1.90 não, 1.8 talvez, ah, nem sei galera, mas deve estar aí, o Cristiano Ronaldo tem segundo com 10, e nas assistências, nós somos os líderes das assistências, com o Sterling e o Kanté acompanhando uma temporada dos sonhos, né, uma temporada dos sonhos, temporada passada foi muito difícil, fomos eliminados cedo na Champions, e também na Premier League perdemos a Premier para o Manchester City, né, que está aí, está aí para a competição, olha aí, tem notícia do 15.0, rapaziada, tem notícia do 15.0, tem que ver, né, o inimaginável ter acontecido nas arquibancadas, os jogos em casa do Chelsea, antes o jogador secundário dentro do elenco, o Bico da Zueira aproveitou a chance que teve e fez belas atuações em jogos, em jogos recentes, cara, olha aí, ó, mano, eu estou totalmente no hype aqui, galera, estamos no hype aqui da temporada, da temporada, inclusive, nós não treinamos, né, nós não evoluímos hoje no episódio, porque eu treino dois pontos por episódio no início e no final, e eu vou botar aqui, cada um tem que ser um ponto de alguma coisa, né, eu vou melhorar o nosso passe, galera, nosso passe tem deixado a desejar em alguns momentos, né, acho que esse lançamento aqui que está curva e visão de jogo, é o lançamento tem que melhorar, rapaziada, ah, tem passe curta e visão de jogo, vamos melhorar isso aqui, então, passe curta e visão de jogo, finalização, pode ser também, para a gente pegar aqui a perna ruim, chute de longe, chute de longe, bora chute de longe, então, galera, é isso, mano, então, fechou aí, avançamos mais um ponto e bora que bora, vamos lá para a sequência contra o Manchester City, bora lá, pessoal, let's go contra o City, que é um dos times favoritos, olha aí o homem, rapaziada, olha aí o homem, cara, o homem está com sangue no zóio, hein, o homem está com sangue no zóio, porque ano passado o Manchester City meteu 5x0 na gente, tá, até sair da tela para pegar essa termineio bonita, ano passado o Manchester City meteu 5x0 na gente nesse clássico, então, eu estou muito irritado com o City, galera, eu quero destruí-los, destruí-los no dia de hoje, bola rolando para Chelsea e City. Bora, Melk, bora, Melk, bora, Melk, bora, Melk, bora, Melk, passei, passei, olha a marcação chegando, driblei para o meio, a batida perna esquerda, bora, gol, 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 gol. O Chelsea, vamos se vingar do City, rapaziada. Botei na frente, dei aquele ball roll curto para o meio e de perna esquerda abri o placar, Chelsea 1, Manchester City 0. Olha o Sterling, meu que Vou tentar de longe Peguei muito embaixo dela, né É, galera, mas só erra quem tenta, né Só erra quem tenta, né É que, na verdade, quando eu dominei a bola Ela deu um kick a mais e me Me prejudicou ali na finalização, né Tô tentando só dar uma desculpa pra esse chute tenebroso Ó, o Anthony tá no City, velho O Anthony tocou no Gudogan, olha a chegada Mendy É, galera, o Anthony foi contratado aqui pelo Manchester City, nossa moto carreira, tá no Chelsea, né Tá no Chelsea aí, o Anthony Pô, eu queria o Anthony no nosso time, caras Eu jogo com o Jorginho na ponta, velho O Jorginho tá na ponta do nosso time aqui É triste demais, né, mas vamos lá Vamos para o segundo tempo de por enquanto, 1x0 E olha o Rudry, olha o City com o Haaland Gol Haaland É craque, né Não é à toa que é indicado a bola de ouro, né, rapaziada Não é à toa que é um dos indicados A bola de ouro, né, mano É inacreditável a temporada do Haaland Né, caras Essa temporada até que não Mas a última ele foi artilheiro de tudo E vai mostrando o porquê, né O Mendy saiu bem errado ali Nem fui eu que tirei ele E o Haaland marca o gol de empate 1 pro Chelsea, 1 pro City Olha o meu aqui Vou tentar a batida Coloquei, Ederson Tô tentando ali, pessoal Tá difícil de infiltrar a área do City, né Quando aparece a oportunidade A finalização tem que ser tentada, caras Tentei ali, mas acabou parando nas mãos do goleiro Ederson Olha o City com o Haaland E tá pintando o gol, Mendy O Cancelo teve a chance de marcar ali Mas o Mendy tava muito atento na jogada, hein, caras Sorte nossa que o Mendy tava ligado, velho Ih, galera, olha o De Bruyne, hein Olha o De Bruyne Sensacional Mendy, galera Pra salvar a gente mais uma vez Olha o gol Na trave Quase deu pro City mais um Incrível Ah não, Mendy joga no chão, meu guri Ai, 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 ai Pode, olha Pinta o gol, meu Deus Que confusão, caras Eu pedi a bola no chão, meu Ah, mano, olha o City Vai pintar, vai pintar, vai pintar É gol É gol do Manchester City Grealish Marca pra equipe do City A gente não consegue ganhar do Manchester, cara A gente não consegue ganhar do Manchester, velho Impressionante Olha essa triangulação, velho Olha esse tapa Olha essa jogada Facilidade, mano Facilidade Gol do City 2x1 no placar De virada o City vai levando pra casa os 3 pontos E lá vem o Manchester City ainda no final Pode marcar mais uma A Rez colocou Olha a batida Mendy Sensacional Termina Termina a oportunidade Perdemos, rapaziada Perdemos para o City Mais uma vez Ano passado A gente já tinha perdido de 5x0 E tomamos mais uma derrota nas costas Haaland e companhia aí Não tem como, caras Eles são sensacionais Parabéns ao City aí pela vitória Mas dói, né, caras Dói pra gente que quer conquistar a Premier League E assusta um pouco Porque a gente vai pra Champions League Eu não sei quem que vai ser aí Os nossos adversários da Champions Mas perder assim Para o City na Premier Já deixa a gente com o pé atrás Será que nós seremos suficientes Na Champions, galera? Não sei, né, se nós seremos suficientes E o Celtic quer me contratar Ainda não, não quero, né, sair E eu queria ver o sorteio da Champions, pessoal Por enquanto eu não vi nada aqui na temporada, né Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se saiu o sorteio Por enquanto nada ainda, caras Ah, Barcelona Pegamos o Barcelona Na Champions League Pelas oitavas de final, caras, beleza? Mas tem ainda algumas rodadas aí da Premier League E também temos o jogo da Copa Temos o jogo da Copa aí da... Da Copa? Qual que Copa é? Que Copa é essa, galera? Da Emirates FA Cup, beleza? Então, show de bola Vamos lá Bora lá, pessoal Tem mais um jogo pela Premier, né Brinton vs Chelsea Mais uma, né Mais uma pra gente tentar Fazer aí a história Escrever a história, né, pessoal Tentar ganhar a Premier League Título inédito aqui Pra nossa carreira, né, galera Que só temos um título De Copa amistosa Somos pouco vencedores ainda no futebol, beleza? Bola rolando pra Brinton Versus Chelsea Olha a bola no meu aqui Cortei Passei De perna esquerda Fuzilei Subiu demais Primeira boa já, hein Boa jogada Limpei Recolhi Fuzilei Mais uma do goleiro Sanches Rapaz, mais uma não, né Primeira defesa Mas mais uma tentativa nossa Veja só, caras Eu fiz uma boa finalização, né Busquei o ângulo ali Talvez tivesse botado um pouquinho mais de força Olha o Zieti Pediu passe Recebi o passe Pra frente Milquiseira Pra fazer Gol Da máquina Aperto O placar contra o equipe do Brinton É dele, né 1x0 aí Com requinte de crueldade Tá lá, galera 1 para o Chelsea 0 para o Brinton Milquiseira Tentei de fora Tô tentando, rapaziada Nossa, mas o que que o Mano, o que que aconteceu ali, cara Eu botei o ar pra fora Parecia que tava comendo canela em pó Que isso, cara Caraca, uma tentativa interessante ali, hein E deu certo, hein Ratearam, mano Olha o Dobberg Olha o Brinton chegando Vai pintar Gol Gol Do Brinton Empata o jogo aí A equipe do Brinton, né Tudo igual Baluta 1x1 Golaço do Brinton Uma boa triangulação, né Veja só que o Dobberg Tirou a nossa zagueira Acho que é o Tomori E de primeira Dois toques de primeira Foram o suficiente pro Brinton Empatar o jogo Tudo igual 1x1 Empate, pessoal Empate contra a equipe do Brinton E a Premier League Vai começando a ficar difícil, rapaziada Vai começando cada vez mais A ficar mais distante aí O título da Premier League Bastante dificuldade Nossa equipe nos jogos, cara Pra criação Pra finalização Muita coisa errada E o Liverpool Vai disparando Na liderança do campeonato Na verdade é o Arsenal, né O Liverpool venceu mais uma Talvez tenha até passado A gente também Não lembro se o Liverpool Já tava na frente Olha lá, galera Caímos pra quarta colocação Com 37 pontos O Liverpool tá em segundo Vamos enfrentar a equipe Do Leeds agora Situação complicada Aqui do Chelsea, caras Vamos recusar a oferta Vamos ver aqui a temporada Como é que tá aqui a situação Vamos ver aqui a temporada Até o momento, né, caras Temos aqui, ó Leeds e depois United, né, caras Então vamos com foco Foco, força e fé, rapaziada Tá aí, galera Bora que bora então Para Leeds versus Chelsea Premier League, caras Tem que vencer ou vencer, mano Tem que começar a vencer todo mundo agora Bora lá Olha o passo pro Milk Vai pintar o contra-ataque Vai pintar o contra-ataque Mas apertou ali na jogada Cucurede A grande lance Policite Jorginho Milquiseira pedir Canté passou Vou abrir aqui embaixo Boa bola Batida do Malfe Gabriel Grando Pra fazer a defesa Pra equipe do Leeds Nossa, mano O jogador ali Esse Policite Acho que é que cobra os cantés Não sei o que é O Malfe Cobra o Malfe, mano Cobra muito rápido, velho Tem que sair por baixo Vai, Canté Era no Canté Não chegou, James Bola devolvida Não esperava esse passe devolvido, mano Olha o Harrison Pra equipe do Leeds Canté Salvador Canté Rapaziada Salvou a nossa equipe Aqui de levar o gol Galera Partida dificílima Contra o Leeds A gente acabou de perder Pra eles E eles vão dando esse trabalho Novamente pro Chelsea Olha a jogada Milquiseira Abri o passe ali Toquei pro Malfe Malfe devolveu Toquei pro Canté Olha o Canté Grande lance Milquiseira Dominei Vou fazer de perna esquerda Pra fora Olha, galera Certamente Uma das minhas piores atuação Com a camisa do Chelsea, caras Não deu nada certo Na partida de hoje Olha o Milquiseira Deram muito espaço Tem que fazer Gol No Chelsea Pra se redimir Milquiseira Tá lá Uma falha grotesca De marcação Da equipe do Leeds Olha, oportunidade Linda de gol, caras Estávamos precisando Disso, manos Uma partida péssima Da minha parte, caras Mais um gol Salva qualquer atuação ruim, né, rapaziada 1x0 E tá lá, pessoal Uma péssima atuação do Chelsea Mas vencemos Com um golzinho chorado, rapaziada Um golzinho chorado do Milquiseira Foi o suficiente pra trazer a vitória aí pra nossa equipe, caras Vencemos, né Mas não convencemos nem um pouco nesse jogo difícil contra a equipe do Leeds Mas vitória é vitória, né 3 pontos conquistados São 3 pontos conquistados, velho Vamos lá, né Será que vai aparecer quem ganhou a bola de ouro, mano? A gente acabou não vendo, né Quem foi aí o... É, a gente acabou não vendo quem foi que ganhou a bola de ouro, rapaziada Uma pena aí Não deu pra ver, né Acabou não aparecer Se vocês viram aí, coloca no chat, galera Porque eu não vi aí Se apareceu quem foi a bola de ouro E por hoje é isso Nesse episódio, caras Espero que vocês tenham gostado Estamos aí com 40 pontos na terceira colocação, né O Arsenal vai disparando ali na liderança Mas tem muita coisa pra acontecer ainda, cara Espero que vocês tenham gostando da série 200 likes amanhã tem episódio novo Então comenta aí o que você tá achando Espero que vocês tenham curtido de verdade aí, galera Estamos tentando fazer uma grande série nesse final FIFA 22, beleza? Valeu, galera Deixa o like, se inscreve no nosso canal Vai ter moto caída no FIFA 23 também Valeu, falou e fui!